O mundo humano é uma bagunça A vida da submarina é bem melhor do que tudo que eles têm lá A vida da submarina é bem melhor do que tudo que eles têm lá A vida da submarina é bem melhor do que tudo que eles têm lá A vida da submarina é bem melhor do que tudo que eles têm lá A vida da submarina é bem melhor do que tudo que eles têm lá A vida da submarina é bem melhor do que tudo que eles têm lá A vida da submarina é bem melhor do que tudo que eles têm lá A vida da submarina é bem melhor do que eles têm lá A vida da submarina é bem melhor do que eles têm lá